Tudo que eu queria agora era ter seu abraço Deitar no teu colo, me prender no laço Vivo na saudade, fico aqui sozinho te esperando Tudo que eu queria agora era provar teu beijo Ter você de volta, matar meu desejo Que vontade é louca, juro não estou aguentando Vem que a minha casa não é rica, mas tem eu Que seu abraço só se encaixa com o meu Que a sua vida só tem sentido com a minha Vem que essa saudade não me deixa viver mais Ficar sofrendo sem motivo é ruim demais Não vou deixar você morando aí sozinha Você é tudo que eu queria Minha cama tá vazia sem você lá Sem você a noite me sinto cansado Ando no direito, fico triste e só lamentando Hoje eu acordei do sonho lembrando sorriso Teu oi a castanha é tudo que eu preciso Vem que eu largo tudo, deixo tudo e vivo te amando Vem que a minha casa não é rica, mas tem eu Que seu abraço só se encaixa com o meu Que a sua vida só tem graça com a minha Vem que a sua saudade não me deixa viver mais Ficar sofrendo sem motivo é ruim demais Não vou deixar você morando aí sozinha Você é tudo que eu queria